Estou adiçando o seu dolor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Me dá uma olhada? Eu posso ver se eles têm uma olhada. Então, você é como um genie em uma bota, que pode me dar um desejo? Você viu uma bota? Não, eu não sou genie. Como demeaning. Ok, mas você é aqui para me dar um desejo? Bem, a situação é muito grave. Eu acho que o acordo ainda está, sim. Eu posso garantir você qualquer um desejo. Mas o que é que você deseja, human creature? É a nate. E eu não quero nada. Ah, eu tive uma como você antes. Um dos que eu não quero nada. Claro. Sim, eu estou bem. Oh, você é sério? Sim, então você pode voltar. Gostei, por que você goste de voltar? Gostei. Gostei também. Gostei. Gostei, gratidão. Gostei. Gostei. Gostei, gratidão. Gostei, gratidão. Gostei. Gostei. Fui. Tchau, tchau